Esse trabalho aqui se chama Lugar de Sobra. É um trabalho que eu comecei a fazer em 1995, que nesse momento tinha algumas preocupações que eram preocupações ecológicas, não só ecológicas, mas de quem operava essa ecologia na cidade do Rio de Janeiro, que eram os catadores de lixo, e de como que essa cidade funcionava com seus serviços espontâneos. E eu sempre tive o carinho por esses banquinhos que a gente encontra na rua, pela caixa do engraxate. Então, esses banquinhos que têm arquitetura particular. E eles estão sempre em transformação, porque eles são frágeis. Quando eles quebram, o dono vai lá e conserta. Ele é cheio de memórias de quem construiu ele ou de quem usa ele. Vocês devem pensar que a maior parte deles é de obra. Não, mas tem de tudo. Tem o bicheiro do porteiro de rua. E a grande parte desses bancos eu coletei em Copacabana. Então, é meio um sinal de como que a cidade e seus contrastes acontecem, entende? Então, são portarias às vezes elegantes de prédio que tem esse banquinho ali. Então, essa presença desse objeto que se repete nesses lugares da zona sul ou do centro do Rio de Janeiro, sempre me interessou bastante. Então, eu fiz alguns métodos de coleta deles. Eu coletei 100 bancos. Então, grande parte deles eu comprei bancos novos e ia trocando. E tudo isso fazia parte do trabalho, essa negociação. Então, esses objetos eu conseguia coletar e que me interessava. Nessa mesma época, eu comecei a observar cada vez mais esses equipamentos urbanos espontâneos na cidade do Rio de Janeiro. E eu observei os buracos de rua, que eram também situações espontâneas, que eram esculturas, quase que se fazia, para sinalizar um buraco por uma questão de solidariedade ou de divertimento mesmo, porque a pessoa acabava se divertindo fazendo aquilo, ou como denúncia para as autoridades que deveriam estar cobrindo ou consertando esses buracos. No caso dos buracos, é a hora que eu entro na fotografia. É a hora que a fotografia entra no meu trabalho. No momento em que eu poderia coletar os banquinhos, nos buracos não. Então, a fotografia entra com uma maneira de eu me apropriar, de eu coletar aquela imagem. Sendo que a fotografia, no caso desses buracos, me permitia também seguir a transformação e desenvolvimento desses buracos, porque o trabalho continuava sendo feito na rua. Tchau, tchau.